Olá galera do meu canal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje eu estou convidada, Isabelle, minha amiga, e a gente vai gravar um vídeo nos maquiando e responder algumas perguntinhas que a mãe dela fez pra gente, porque a gente tá viajando, aí não tem acesso à internet, aí não tem como pedir pra vocês, mas no próximo vídeo a gente faz pra vocês, tá bom? Se vocês quiserem que ela volte, então dê esse like e bota nos comentários se vocês acharam esse vídeo aqui e qual tipo de vídeo vocês querem, tá bom? Nos sigam nas nossas redes sociais. Então galera, a gente pensou assim, a gente tem umas perguntas aqui, né? Ah, assim, se a gente errar, uma faz uma rede na outra, mas se você acertar, faz em si mesmo. Então, vamos lá. Primeira, vai, lê a primeira pergunta. Aqui, ó. Qual a cor preferida uma da outra? Calma. Vamos falar já. No 3 a gente fala, tá bom? 1, calma aí aqui, deixa eu ver se fica mais claro aqui. É um pouquinho, vai. 1, 2, 3. Sim, lá. Acertou! Inclusive, eu tô de cinza. Minha cor é fria, é fria, é fria. Mas ok. Então, a gente vai pegar uma parte e vai fazer maquiagem uma na outra. Acertou o meu e eu acertei o dela, a gente vai fazer o olho em nós mesmas, tá? Prontinho! Aí os frontos. Agora a segunda pergunta, vai. Qual foi a primeira impressão ao se conhecer? Não sei. Tipo, aí não sei. Eu não gostava muito dela. É, ela ficou me regulando. Eu fiquei que se pega eu ficava regulando ela. Eu regulei ela uma vez só, uma vez. Vai, as várias me regulavam. Tá, essa pergunta não tem. Então, a gente faz uma na outra, né? Porque a gente não sabe. Né? Então, a gente vai fazer o quê? O delineado. Ah, não. Nem pensar. Sim! Sim! Não, 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 não. Sim. Eu vou fazer você, você vai fazer em mim. Não, não, não. Ainda, sim! Sim. Vamos fazer o delineado. Uma na outra. Vai. Você faz em mim primeiro. Não, não consigo, assim. Vai, consegui. É o desafio, pai. Caraca, Suá, tu vai cagar no meu olho. Eu não vou conseguir fazer o teu. Vai, ó. Vai. Olha pra mim. Idiota. Vai. Não sei nem como que eu seguro o pincel. Olha, isso tá ficando bom. Olha. Que japonesa, olha, gente. Um olho puxado, eu tô normal. Gostei. Pensei que ia dar com merda, mas fiquei. Aí eu não fiz o outro. Fecha. Deixa eu ver aqui. Esse tá mais grosso. Tá vendo? Tô falando, eu não tenho, assim, a coisa de puxar no teu olho. Eu não consigo, eu consigo no meu. Vai. Ai, meu Deus. Vai pra mim. Engraça de um lado, engraça do outro. Ok, né, gente? Depois de falar aí qual maquete vai ficar melhor, tá? Agora eu vou fazer nela, agora. Ai, meu Deus. Vamos lá. Atenção, porque a gente fazendo uns outros é difícil, de verdade. Primeiro de puxar assim na continha, de deixar cega. Pronto. Vai. Ai, tá com medo. Viu? Como é que me fez? Mostra ali. Primeiro. Gostei. Duas retardadas. Eu não consigo deixar esse aspecto, assim, bem levantadão. Prático. Agora, terceira pergunta. Em qual parte da amizade vocês se sentiram magoadas uma com a outra? Eu não me recordo. Eu já teve, mas eu não me recordo de um momento, assim, exato. Eu fico magoada no tempo, tipo, da nossa amizade, é quando, tipo, ela tá comigo, aí chega outra pessoa, ela me esquece e vai com a outra. Isso me magoa muito. Eu nunca fiz isso. Sempre. Sempre faz, eu sempre faz. Eu sempre faz. Ai, meu Deus. Sempre faz. Sempre faz. Eu vou fazer em mim, que é mais rápido. Inclusive, eu não uso lápis. Eu não uso sombra. Ela usa sombra e eu uso lápis. Então, né, quero ver que ela vai me deixar cega com o meu lápis. Vai enfiar bem assim no meu olho. Eu vou ficar cega. Mas tudo pega, gente, releva. Olha, tem uma diferença já, bonitinho. Pra pegar teu lápis, olha lá, tô quase com o meu sangue aqui. Gente, eu prefiro mil vezes usar lápis, ou usar sombra do que lápis. E eu prefiro mil vezes usar lápis do que sombra. Foi! Tá pensando o quê? Nós longe aqui, filha. Foi, foi, foi. Foi muito bom ainda. Agora, não sei que onde tá, se tá no terceiro, na quarta, vai aparecer aí. Uma data marcante da amizade de vocês. Não sei exatamente da amizade, mas eu sei que uma data marcante que nós passamos juntas foi o dia do nosso batismo, dia 12 de maio. Nossa. Essa é uma data muito marcante. Sim, essa é uma data muito marcante. E eu acho que, tipo assim, depois desse batismo lá, a gente meio que se separou. Acho que uma data mais marcante foi a nossa aproximação de volta. Porque a gente não sabe dia. É, a gente não sabe dia. Só foi, só aconteceu. E eu acho que a gente ficou mais próxima. Porque, tipo assim, eu conto com ela sempre. Posso contar que merda eu fizer. Eu vou lá, isso, meu Deus do céu, socorro! Se não, são muitas, tá? São muitas. Mentira, sou um eginho. Maravilhoso. Agora, a gente vai fazer o que? A pele. A pele. É. A gente acertou. Eu faço muito, faz a tua. Então, vamos lá. Corretivos. Eu faço a base primeiro, gente. Depois eu faço corretivo. Eu faço corretivo primeiro. Nossa, como que ela tá ficando, gente, ó. Você é uma índia. É da hora que a gente tá passando base corretivo. Num lugar, tipo, a gente tá de férias, né? Então, tipo, tá muito calor aqui. A gente tá no Maranhão. E aqui é muito quente. Daqui a pouco a nossa pele vai tá toda derretida. Mas ok. Passamos par? Passamos par, mas derrete no vídeo. Boa. Enquanto que a Isa vai coisando, coisando, vai terminando de passar, espalhar o corretivo pra fazer outra pergunta. Já fizeram alguma merda juntas? Sim. Sim, né, amiga? Inclusive, essa que a gente fez, deu muita, muita merda. Muita merda, muita merda. Mas deu certo no final. No final de tudo deu certo. Foi naquele finalzinho ali, assim. Deu certo. Mas durante, deu merda. Né? Primeira vez que eu arrumei minha casa em cinco minutos, galera. Cinco minutos. Sabe o que é cinco minutos, então? Uma casa de dois andares, arrumei em cinco minutos. Foi na primeira vez na vida. Só que a gente pode falar o que foi, né? Aham. A gente não pode dizer o que foi. É, entendi, gente. Porque a gente não pode. Mas eu arrumei minha casa em cinco minutos. Fica aí pra vocês, tá? Desanimados para arrumar a casa. Eu arrumei minha casa em cinco minutos. No finalzinho, assim, deu tudo certo nessa merda. Então a gente vai fazer uma casa de uma na outra ou, tipo, em si mesma? A gente acertou. É em si mesmo. É em si mesmo. Ai. Ai, eu queria ver ela passando corretivo em mim. Ai, coitada. Eu queria ver. Ó, outra pele. Cadê as espinhas aí, Isa? Chumiu. Chumiu. Eu acho que foi, gente. Quando você já faz o... Terminei de se ajeitar, vou dar aqui a perguntinha, tá? Deixa eu ver qual... A última foi a da merda juntas, né? É. Quem chora mais das duas? Viu? Certeza. É, gente. Eu sou mais sensível. Não, não é que ela é mais sensível. Ela é mais manteiga. Não, é que ela fala que chora por dentro. Eu choro por fora já, entendeu? Porque, assim, a minha emoção varia muito do meu estado, viu? É muito difícil eu chorar. Mas quando eu choro, também eu choro muito. É. Tipo assim, a gente tava vendo filme, né? Não. Aí, a gente tava... E, tipo, eu fui todo mundo tava chorando. Tipo assim, uma torneira, sabe? E, tipo, ela olhando pra cara dela, tipo, ela tava normal. Aí ela, amiga, eu tô chorando por dentro. É, porque eu choro internamente. Minha emoção é interna. É. A minha já é por fora já, gente. Já sai tudo. Gente, sério, pra estar correndo assim, uma torneira. Então, a gente vai agora selar essa cara, né, gente? Porque já tá derretendo aqui com esse calor. O pó dela é pra normal, né? O meu pó é pó de banana da Luizance. Faca, menina. Tá focando. O meu pó é da Dairos. Foca, foca. Muito baguleiras. Gente, ela é a minha amiga lá que eu trolei. Ah, é, por sinal, né? Eu gostei aqui no canal. Gente, ela é uma blogueirinha. Ela faz uma foto blogueirinha, não. Uma tambora, gente. Vai lá no Instagram dela. Não sei onde. Gente, ela tirou uma foto bonita, de verdade. Tira uma foto mó. Topzera. Sabe quem tira minhas fotos? A janela. Realmente. Ela botou aqui no negócio de coisa lá. Negócio de coisa. Negócio de coisa. Deu pra entender? Super. Pronto. Falta batom, né? E iluminé de ouro. E contorno. Que eu não vivo sem contorno. Mas se ela errar, vai passar. Quanto tempo de amidade vocês têm? Cerca de... Sete, oito anos. Não sei exatamente. Eu tinha outro sete. Sete. É, oito. É, oito. É, oito anos. Oito. Aham. Oito anos. Eu aturo essa menina há oito anos. Será nada. É, então vamos fazer um cantorno. Porque ela errou e eu acertei. Aham. Eu acho que eu não sei. Eu vou fazer em mim primeiro. Amiga, você faria alguma cirurgia? Você? Aplicação de cabelo na teta. Tá muito grande. Muito reaçante. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Deixe o like. Eu vou colocar a cabelo até aqui, ó. Quase na sobrancelha. Quero ver falarem que tem o teta grande. É só fazer franja. Não, não. Você vai me pensar que é impossível. Impossível. Mas, falando sério. Qual tipo de cirurgia você faria em você? Nenhum. Não sei se eu faria, não. Eu faria. Eu fazia bichectomia. Ah, você fala assim, né? Bichectomia, para tirar a bochecha. E eu acho que eu repetiria mais meu narizinho assim, ó. Não sei. É que eu gosto dele, mas... Ao mesmo tempo, sei lá. Ele estranha. Eu coloqueria... Negócio aqui. Como que é o nome? Prechimento de bolo. Eu acho que é isso. Eu colocaria queixo também. Tipo, olha isso aqui, ó. Não tem queixo. E eu acho que eu colocaria silicone. Fazer uma... Eu acho que não me multiplicaria. Mentira, gente. Eu gosto de mim. Eu gosto de mim. Mas eu acho que uma das coisas que eu faria mesmo real assim, é a bichectomia. Porque, tipo, eu tenho muita bochecha. Ó, agora que eu fiz espaço e contorno, ela escondeu um pouquinho, ó. E eu colocaria... De blousinho. Vamos cá. Vamos cá. Agora, eu tenho muita bochecha mesmo, porque eu tô o quê? Gorda? Sabe o que que é? Gordinha? Ô, gorda! É sério. Eu engordei porque eu tô comendo muito. Gente, não. Olha... Exatamente por isso que eu... Olha isso. Maravilhosa. Gente, não dá pra ver nos outros. Será? Mas agora o nariz dela. Não! Pronto. Já cagou meu rosto inteiro. Agora eu quero vir fazer no meu nariz ainda. É que o nariz dela é de batatinha, gente. Mas ele é lindo. Igual a dona dele. Olha o nariz... Deu certo. Deu nada de certo, sabe? Agora eu vou diminuir a sua testa, amiga. Então, gente. Prontinho. Resolveu. 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 Ficou afinada. Ó. Gostou, amiga? No final, ela é tudo certo. Mas eu vou usar. Vai sim, gente. Que ela vai se acostumar. Porque agora não é de fã de... Ilumination. Ó. Faz uma pergunta aí. Vai, amiga. Três coisas da maquiagem que tu mais gosta. Contorno. A sobrancelha. Não, a gente tira aí que fala uma da outra. É, né? É que a gente não é o borde. Eu giro. Ó. Ela é iluminador, delineado e... Ó. Iluminador, delineado e... Eu tô com medo de falar batom, sobrancelha, porque... Um do outro. Mas, assim, se acertar dois, olha, né? Não. Tem que acertar os três. Tem que acertar os três. Então, é iluminador, delineado... Que rímel. Errou! Não, é lápis de olho. É lápis de olho. E o teu... Tá vendo, ó. Eu acertar dois. O teu é contorno, sobrancelha, que a gente tinha falado. E... O olho, que ela gosta de deixar bem marcado. Errou. O que que é a outra? Eu não lembrava. E o iluminador. É o iluminador, tudo. Ah, tá. Ops. Ops. Então, errou. E a gente vai fazer, então, é passar o... O... O brilho. O brilho, uma na outra. Falta o batom, né? É, mas o batom, acho que esse mês não faz, né? É, tá com medinho? Tá com medinho? Então, eu vou passar o batom, então. Eu vou passar o batom, então. Não. Vai o batom agora. Eu quero esse batom. Eu quero bem isso. Vamos passar uma na outra junta. Não vai dar certo. Vai. Eu acho que isso não é boca, não. Gente, pelo amor de... Não, gente. Calma aí, calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Tirei. Consegui. Nossa. Não. O meu tá quase certo. Fiquei mais sem boca do que eu já tinha. O meu tá quase certo. É porque eu passei só na boca dela. Olha isso aqui. Não precisava mostrar pra vocês o que ela fez comigo. Gente, eu tenho muita boca minha. Eu fiquei sem boca. Mas eu passei na tua boca. Tu passou no meu rosto inteiro. Não pode tirar. Ai, meu Deus. Como eu contei no vídeo assim? Ah, dente suja. Pelo menos eu não passei no dente. Sara. Mas no dente dá pra tirar. Eu ia ficar mexendo na boca. Agora olha isso. Meu Deus do céu. Pronto. Com as cara agora. Quase tá lindo. É melhor ter passado no iluminador. Agora uma pergunta. Outra última pergunta para o iluminador. A gente nem passou rímel, mas ok. A gente vai ficar sem rímel. Ah, é verdade. Porque o rímel vai chegar. E é isso que eu tinha até esquecido. E aí, galerinha do meu canal. Tudo bem com vocês? Estou passando aqui pra finalizar esse vídeo. Porque eu tinha perdido a última parte. Não sei onde eu enfiei essa última parte, gente. Me desculpe. Eu acho que a gente fez mais duas perguntas e finalizamos o vídeo. Mas eu estou aqui pra finalizar, gente. Se vocês gostaram, deixa bastante like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Traga mais um inscrito aqui para o canal. Pega o celular da avó, do vô, do pai, da mãe, do irmão, do filho. De todo mundo, se inscreva aqui no meu canal, viu, gente. Rumo a 100 inscritos, gente. Eu estou muito feliz pelos meus... Acho que 84 inscritos que eu estou. Gente, muito obrigada de verdade. E vamos crescer o canal, gente. Tá bom? E eu estou com bastante ideia para trazer aqui para o canal. Desculpa pela falta de tempo de ter postado, gente. Porque às vezes eu não tinha ideia, mas eu anotei no meu caderninho. E agora eu tenho bastante ideia para gravar para vocês, viu? Um beijão e até os próximos vídeos. Me sigam no vídeo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.